Mais credibilidade e vantagens, tanto para o empresário que trabalha com turismo, quanto para o cliente. O Cadastur, sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico, regulamenta a atividade no país. E o número de prestadores de serviços que aderiram ao cadastro cresceu mais de 20% em um ano. O empresário João Paulo Borges trabalha no setor de turismo há mais de cinco anos. Há alguns meses, abriu com outros sócios uma agência de viagens. Logo em seguida, aderiu ao sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas do Ministério do Turismo, o Cadastur. Hoje em dia estão sabendo muitas agências de viagens e algumas não conseguem honrar com o serviço presto, vendido. E eles não têm como recorrer, a quem recorrer é o que fazer. Então, uma forma deles checarem mais as credenciais da empresa é pedindo o cadastro, verificando se tem um cadastro, se está tudo certinho. E hoje em dia, muitos clientes já querem saber, já procuram saber se a empresa é qualificada. O Cadastro dá visibilidade ao negócio, oportunidade de qualificação com o apoio do governo, acesso a mercados nacionais e internacionais e a linhas de crédito. O Cadastro é o registro da atividade turística com o objetivo de regular, de regulamentar a atividade na cadeia produtiva, ou seja, na relação entre os próprios entes do turismo. O Cadastro registrou um crescimento de 25% no número de prestadores de serviços em um ano. Em julho deste ano, o sistema registrou quase 37 mil prestadores de serviços cadastrados. No mesmo mês de 2012, eram cerca de 28 mil. Os prestadores de serviços que tiveram maior adesão no Cadastro nos últimos seis meses foram as agências de viagens, com 1.313 novos cadastros em todo o país. A inscrição no sistema dá mais segurança para os clientes. E a gente se inscreveu porque a maioria das operadoras hoje exigem para que se trabalhe com elas para poder comercializar os pacotes, as viagens, que se tem o Cadastro. E alguns clientes também pedem para checar, para ver a unidade da empresa, se está tudo certo. Para algumas modalidades, o registro é obrigatório, como agências de turismo, meios de hospedagem e guias de turismo, por exemplo. O Cadastro é opcional para estabelecimentos como restaurantes, casas de espetáculos e locadoras de veículos. Tanto o Cadastro inicial quanto a renovação do registro são de graça. As pessoas entram no site do Ministério, lá tem o Cadastro, e elas navegam, se informam, e lá todas as fichas, todos os preenchimentos, todas as necessidades, as obrigatoriedades, as não obrigatoriedades. E eu estimo que as pessoas façam isso, e façam críticas também, porque aqui a ideia não é criar problema, aqui a ideia é ajudar a organizar, mas não botar um fardo nas costas de ninguém, ao contrário, fazer com que a economia ande com mais segurança. O Ministério do Turismo orienta que antes de contratar um produto ou serviço de viagem, o consumidor deve verificar na internet o registro da empresa ou do profissional no Cadastro. Música